Ficando em oitavo lugar, do lado do Fluminense, não podemos dizer que é um ambiente tranquilo. Claro que não. Muito longe disso, né, Tim? É extraordinário, a situação de Fluminense é extraordinária. A gente está falando até sábado, dia 30. A gente está falando de atual campeão da América do Sul. Pois é. Um time que reforçou com várias opções ofensivas. E olha a quantidade de gols que o Fluminense marcou nesse Campeonato Brasileiro. 28. Os únicos times piores do que isso são praticamente rebaixados com a Bahia, até com a Goianiense. Tem sido um ano absolutamente desastroso. Absolutamente. O que me preocupa mais é a falta de gols. E um ano que teve um viés de baixa o tempo inteiro. Um planejamento, não exatamente ruim, mas um planejamento que contou muito com a magia da conquista da Libertadores. Como se só isso bastasse, né? Infelizmente, no futebol de hoje não basta. Você tem que continuar correndo como se você tivesse chegado 16º no ano anterior. Teve algumas contratações boas, outras que não deram certo. Olha, vitória em cima do Flamengo de Felipe Luiz. Exato. Isso deve ser muito frustrante para a torcida de Fluminense, porque mostra do que o time é capaz. Exatamente. E esse altos e baixos, quando teve a frustração do Diniz, que foi um ano mais de 2003, e que aí perdeu a mão, e o Mano chega com uma forma totalmente diferente de jogar, consegue respirar, consegue chegar lá. Então, há umas três ou quatro rodadas, a torcida falou, ah, finalmente. Tudo bem, a gente fica e depois ajeita a casa. Aí, de repente, teve uma sequência ruim de novo e está agora em 16º, precisando ganhar amanhã. Tudo bem, dessa turma toda que briga para não cair, o Fluminense tem uma situação confortável? Razoavelmente, porque ele tem dois jogos contra Cuiabá e Criciúma no Maracanã. Então, você tem, em tese, seis pontos possíveis, né? Mas tu acha que, nesses jogos, a torcida vai ser um positivo ou um negativo? Exatamente. Aí vem a questão da alma da torcida, entendeu? O Fluminense tem a seguinte alma, começa animadíssima, uau, incrível, mosaico, canta e tal. Todo mundo, pá, pá, pá. Aí, num intervalo, já começa a brigar entre si, entendeu? Porque uns querem manter o apoio, eles falam assim, não, está horrível e tal, já era para ter ganhado e tal. Teve um momento, né? O Fluminense viveu, está vivendo uma montanha russa. Exatamente. Porque parece que vai, pega uma sequência e aí não vai. Aí vai e não vai. Foi uma sequência de vitórias. É cinco vitórias. De um a zero, né? Um a zero, um a zero, um a zero. Poucos gols. Você chamou atenção, realmente, quando você olha a tabela e fala assim, pô, 28 gols somente o Fluminense. Extraordinário. Nos últimos dois anos, o Fluminense tinha a personificação do gol que era o Hermann Cano. E o cara fez mais de 80 gols em dois anos. E esse ano... E um estilo de jogo em que priorizava muito o seguinte, você viu os jogos do Fluminense, finalizações, né? Mesmo que tivesse ganhado de pouco, eram muitas finalizações, muitas. Era quase uma matemática. Finaliza é que a bola entra uma hora. E o Germann Cano é sendo também iluminado. Mas... É. É a situação do Fluminense complicada. Vai encarar o Fortaleza daquele jeito. Que é isso. O Fortaleza, né? De quem tá lá em cima, tá buscando pelo título, mas é o que sofre menos pressão. É. Mas a gente não pode esquecer que tá ali, tá muito próximo em termos de pontuação. E o resultado de hoje faz toda a diferença aí. E uma coisa que chamou a atenção, né? Até isso, Daniel. Uma coisa que chamou a atenção. O respeito que a torcida Fluminense tem pelo Fortaleza, você claramente via que a procura de ingressos no começo da semana não tava muito grande. Tipo assim, pô, não quero ir lá pra me frustrar. Vou deixar pra ir com o Iabae Criciúma, que em tese é mais fácil. E aí a diretoria começou a fazer promoção atrás de promoção. Pra ver se enchia mais o Maracanã. E tem até cerveja de graça. Então, assim, quer encher. E aí você, aquele velho problema assim, quando você faz campanha e enche, é lindo, né? E se ganha, né? Se perde, é mais gente pra cornetar, é mais gente pra ficar frustrada, é mais gente pra vaiar. Agora...